Obrigado por assistir a esse vídeo Desafios e Oportunidades Energia solar muito além dos painéis fotovoltaicos e inversores Eu sou Rafael Herzberg diretor da Interact Consultoria em Energia uma empresa baseada em São Paulo, Brasil A nossa agenda incluirá a curva do pato, como enfrentar os desafios as soluções que serão demandadas e como essas soluções poderão se transformar em novos negócios Essa curva, batizada do pato, representa o que se sucedeu com o aumento da penetração na energia solar nas redes elétricas Inicialmente, a rede pública era responsável por atendimento de 100% da energia que o mercado demandava e o que se pode observar é que com o aumento da instalação da energia solar durante o dia, cada vez menos a energia da rede pública foi demandada Então, o que se observou e que se tornou um novo desafio do ponto de vista elétrico é que no final do dia, quando o sol já vai se pondo há uma forte demanda por energia em poucas horas Isso é um fenômeno novo que trouxe uma nova exigência de atendimento pela rede pública Como enfrentar os desafios associados à curva do pato? São basicamente três alternativas A primeira, transferir os custos adicionais que são observados por conta do rápido aumento da demanda no fim da tarde para as tarifas A segunda é exigir que os projetos solares tenham algum tipo de backup incorporado para evitar que a rede pública tenha que assumir esse ônus E a terceira é fazer uma combinação Um rol de soluções podem e devem ser previstas para enfrentar esses desafios O primeiro é armazenamento de energia O segundo são programas de resposta pelo lado da demanda O terceiro seria gestão de cargas que no exterior se chama de agregação E por último, geração flexível que seria a utilização de grupos geradores a diesel ou a gás Como desenvolver novos negócios nesse novo cenário da curva do pato? São quatro linhas de ação principais A primeira é organizar os ofertantes para que criem uma linha estratégica comum A segunda é que esses ofertantes apresentem um menu de soluções passíveis de contratação pelo mercado A terceira é vender a ideia para o regulador para harmonizar as regras do jogo com um menu de soluções passíveis de contratação E por último e não menos importante, proativamente fazer acontecer Solicite já uma reunião em company para abordar essas novas oportunidades E aqui ficam as minhas informações de contato E eu aproveito para mandar um grande abraço e agradecer Obrigado, agradecer 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 Obrigado.